Música Por a gente estar aqui na Estrutura Previdência fazendo sucesso, claro, com a participação dessa fera que é a doutora Patrícia. Sem ela, meu filho. Ela é que é a nossa camisa 10 aqui. Vamos respeitar. Olha as perguntas que chegam e eu vou passar a fazê-las aqui para a doutora Patrícia Evangelista. Dizendo aqui, apresado Carlos e doutora Patrícia, inicialmente queria parabenizar juntamente com as redes de TV, pelo nosso programa, assim como o senhor Sidney, por estarem apresentando este maravilhoso programa, o qual passa infinitas informações sobre aposentadoria. Depois de trabalhar alguns anos como professor e alguns anos como auxiliar de escritório, do ano de 1983, comecei a trabalhar em um banco, do qual em 2003 foi demitido. E depois de cumprir o tal de pedágio, em 29 de outubro de 2004, requeri minha aposentadoria proporcional por tempo de contribuição. Ele diz aqui, tem entre parênteses 42, a qual foi concedida a partir da mesma data, 29 de 10 de 2004, com uma renda de 1.569,74. Tem uma dúvida em saber se a minha aposentadoria realmente foi proporcional ou integral, tanto é que estou enviando os meus dados para que a doutora Patrícia possa averiguar aqui o tipo da minha aposentadoria. Aí ele manda aqui, sabe de onde ele é? Condeúba, Bahia. Nossa, tem alguma informação que eu possa... Tem aqui, se a senhora quiser, tem a rua, o endereço, o número de benefício, tem mais algumas informações que ela acrescenta embaixo. Se a senhora quiser dar uma avaliada. É, através desses dados aqui, sem entrar no sistema da Previdência Social, eu não consigo fazer o levantamento. Tendo o número de benefício, por exemplo, eu precisaria ter a data de nascimento e o número do CPF. O CPF ele mandou, a data de nascimento não está aqui. Se ele disse que cumpriu pedágio, é porque com certeza a aposentadoria foi proporcional. Ah, sim, senão não teria cumprido pedágio. Porque a aposentadoria integral não necessita de pedágio para que você faça jus a ela. Então, lembrando, todas as pessoas que estão assistindo, só tem que cumprir pedágio na aposentadoria proporcional. Na integral não há necessidade de cumprimento de pedágio. Então, provavelmente a aposentadoria dele foi concedida proporcionalmente. Para saber se existe algum erro no valor do benefício, eu teria que estar com a carta de concessão em memória de cálculo impressa para dar essas informações. Ah, entendi. Então, da mesma forma que a gente tem feito, ele pode mandar. Então, numa próxima participação, a gente dá uma informação mais precisa com relação a essa pergunta. Com certeza. Mas eu tenho quase certeza que a aposentadoria foi proporcional em função do cumprimento do pedágio, senão não haveria necessidade disso. Exatamente. Na semana passada a gente também fez a mesma coisa. Então, doutora, a senhora fica à vontade, se a senhora quiser ficar ou... Eu quero ficar e aí eu... Fique aí, depois ele pode até mandar. Ele pode mandar um novo e-mail informando a data de nascimento também para que a gente possa passar para a doutora, para a doutora ter mais informações aí para te dar. Mas muito obrigado pela audiência, hein? Alô, Bahia! Vamos respeitar, hein? Quando eu fui aí, eu arrebentei a boca do balão, hein? A única coisa que eu acho estranho é essa informação de 42 anos. Porque se ele tem 42 anos, ele não teria idade mínima para a aposentadoria proporcional. Então, não poderia aposentar. Então, é isso que... Não sei se é algum código, de repente. É legal explicar para a gente direitinho para que a doutora possa dar informação. Ou se é o código da aposentadoria por tempo de contribuição. Porque perante o INSS, a aposentadoria por tempo de contribuição é a espécie 42. A aposentadoria por idade é a espécie 41. E assim, subsequentemente, entendeu? Olha aí, a doutora já está mais ou menos pescando. Mas é legal mandar um pouquinho mais de informação e a gente aguarda, tá bom? Olha só, tem uma outra pergunta aqui, mandada pelo Benício Neto. Ele diz aqui, meu pai, seu Vicente de Paula Tavares da Silva, é eletricista. Trabalha subindo em poste e torre de transmissão. Ele sofreu um trauma e perdeu a visão no olho esquerdo e tem dificuldade de enxergar com o olho direito também. Perdeu no olho esquerdo e dificuldade de enxergar no olho direito. Ele sente que quando vai às empresas para fazer entrevista para a vaga de eletricista, não consegue a vaga devido à deficiência no olho. Quando faz exames de vista particular, o médico pergunta se ele já está aposentado. Gostaríamos de saber se meu pai tem direito à aposentadoria. Ele só fala isso também, doutora. Não dá idade. Ele não parou de contribuir nem nada, né? Caramba, precisa mandar. Mas veja bem, olha, na semana passada nós respondemos uma pergunta um tanto quanto semelhante a essa. Olha só, ele é eletricista. E ele tem um problema, ele tem. Em um olho ele não tem visão. Ou seja, ele tem uma visão monocular, que a gente chama. E no outro, provavelmente deve estar já com problemas. Por quê? Quando você força a outra vista em função de não ter, de ter perdido a outra, então acaba piorando também. Então, provavelmente ele faria jus a uma aposentadoria por invalidez, porque na atividade de eletricista, que é a atividade de fim dele, que é o que ele sabe fazer, ele vai ter dificuldade tendo a visão de um olho só, né? É importantíssimo. Ele trabalha com uma coisa importantíssima, que a parte elétrica pode dar um pane, ocasionar até problemas para as pessoas que vão ser beneficiadas com esse serviço. Então, na minha opinião, ele tem direito, sim, a brigar a aposentadoria por invalidez. Mas, para saber se ele tem direito ou não benefício, tem que saber se quando surgiu esse problema de doença, se ele estava contribuindo para a Previdência Social, ou se ele já tinha perdido a qualidade de segurado. Porque ele não fala se essa perda de visão foi oriunda das condições de trabalho dele, ou se ele estava contribuindo ou não para a Previdência Social. Então, a gente precisa... Vamos lembrar, todas as pessoas que estão nos assistindo, que para fazer jus a benefícios por incapacidade perante o INSS, você tem que contribuir no mínimo um ano, que é a carência mínima, e a doença surgir depois que você cumpriu a carência. Já começa daí. E se você perdeu a qualidade de segurado, para readquirir, você tem que pagar um terço da carência, que são quatro meses. Então, o que a gente precisa saber é quando surgiu esse problema, que foi a perda da visão. Se ele estava contribuindo ou tinha deixado de contribuir para a Previdência Social por um período curto, para a gente saber se ele tem direito ou não benefício. Tudo bem? Puxa vida, olha aí que aula que a doutora deu, hein? Espetacular, hein? Quer saber de uma coisa? Vou tirar a lupa, hein? Vou tirar. Vou tirar e agora vou perguntar na boa aqui, sem óculos, sem nada. Olha aqui, doutora. Está dizendo aqui. Alô, doutora Patrícia, estive no INSS por quatro anos encostado por problema de visão. Por isso que eu tirei o óculos. Trabalhava de motorista e sou com 18 graus de miopia e 2,5 graus de astigmatismo. Por esse motivo, não pude mais trabalhar. Já tentei outro emprego, mas não passo no exame de visão, devido aos óculos que eu uso, que é muito grosso. Ele diz aqui. Ou não pede exame de vista, mas me recusam exatamente por causa do meu problema. Então a senhora já pode imaginar qual é a minha situação sem trabalho. E a gente está imaginando aqui, né? E sem poder trabalhar. Então coloquei no Juizado Federal, que está demorando muito, ela diz aqui. Mas a minha pergunta. Trabalhei por 15 anos com carteira, tenho 42 anos. Não tenho condições de trabalho. Tenho direito a uma aposentadoria ou não? Por estar em situação difícil, tive de fazer acordo na empresa que eu trabalhava. Já estou um ano e seis meses sem receber e um ano na justiça. É o Marcos Antônio quem manda para mim? Marcão, eu te agradeço demais, viu? Porque eu tirei o óculos graças a você. Olha o tamanho do corpo da letra que ele mandou para nós. Ai, que bonitinho. Por isso que eu tirei o óculos. Isso facilita demais também o nosso trabalho. Você vê que eu, com probleminha simples, consegui resolver somente aumentando aqui o corpo da letra. Agora você, infelizmente, né Marcão? O teu problema é um pouco mais sério. Mas a doutora Patrícia vai falar a respeito, né? Você viu aqui, tem 15 anos, né? Então, na verdade, ele tem 42 anos, pelo que ele está retratando, e 15 anos recolhidos. Exato. Pelas regras da Previdência Social, infelizmente, ele não se enquadra em nenhuma das situações. Para ter o direito a aposentadoria por idade, ele teria que ter 65 anos e 15 anos recolhidos. Ele tem os 15 anos recolhidos, mas não tem a idade mínima. Prevista por lei. Para a aposentadoria por tempo de contribuição, ele teria que ter, no mínimo, 30 anos de recolhimento. Para a aposentadoria proporcional e 53 anos de idade. Ou para a aposentadoria integral, 35 anos. Então, quer dizer, de qualquer forma, ele não preenche os requisitos para uma aposentadoria, infelizmente, desse tipo, não. Ele pode vir a ter direito a uma aposentadoria por invalidez. Porque essa, sim, independe da idade e independe do tempo contribuído. Ah. Tá? E ele está dizendo que ele ingressou com uma ação no juizado, provavelmente pleiteando isso. E aí ele teria que aguardar essa decisão para ver como que vai ser a decisão técnica do processo. O que significa isso? Provavelmente, se ele está discutindo benefício por incapacidade, ele passou por uma perícia médica judicial. E nessa perícia médica judicial, ele foi avaliado por um médico nomeado pelo juiz. Que a que tudo indica é um médico imparcial e equidistante das partes. Porque é uma pessoa que não está nem ali para defender os interesses do Marco Antônio. Marco Antônio, né, o nome dele? Marco Antônio. Nem os interesses do Marco Antônio, nem os interesses do INSS. Ele está ali para retratar para o juiz a verdade dos fatos. E dar um conhecimento técnico na área de medicina para que o juiz enquadre aquela situação na lei ou não. Então, no caso dele, infelizmente, o negócio é aguardar mesmo o processo que tramita no juizado. Não vejo outra alternativa, pelo menos por hora, que não seja essa. Tá certo. Ou fazer uma tentativa de que, em função dessa deficiência, ele tentar uma colocação profissional através das vagas de deficiente físico, que são obrigatórias em determinadas empresas que, dependendo do número de funcionários que a empresa possui, ela tem obrigatoriedade de ter um número de vagas destinados a deficientes físicos. Pode ser que ele se enquadre em função da perda do problema da visão. Tá? Tá certo. Deixamos aí essa brecha para ele tentar ver se não conseguir, através do processo judicial, se ele não consegue um documento médico que comprove que ele se enquadra na condição de deficiente, e assim sendo, se ele não pode ser realocado ou inserido no mercado de trabalho através das vagas para deficientes físicos. Tá perfeito. Tá na ponta da linha nosso querido Sino de Oliveira. Alô, camisa 10 na ponta da linha. Quero aproveitar e colocar um assunto para você interessante, porque é relacionado com uma questão que eu acho que é fundamental para todos aqueles que estão nos assistindo. Recentemente nós tivemos aí o desconto no IPI dos produtos da linha branca, geladeira, máquina de lavar roupa, aquela coisa toda. Só que chegou no comecinho de outubro, o governo foi lá e falou, não, a partir de agora volta a ser tudo como era antes. Então eu quero que você avalie essa questão, essa situação. Tá comprovado a partir do momento que o governo isenta, ou pelo menos reduz uma alíquota de imposto, que ele pode sobreviver sem arrecadar aquele imposto de forma integral. Ele pode. Então ele não ia jamais dar um período para a pessoa poder desfrutar comprando aí essas coisas todas, esses equipamentos e tudo mais. Quero saber na questão médica, você na questão de farmácia, a carga tributária sobre os medicamentos. Isso é um negócio muito sério. Quer dizer, você já é um homem que vende remédio mais barato. A gente sabe disso, você faz um trabalho extraordinário, chega a beirar a filantropia. Agora eu quero dizer para você uma coisa. Se o governo desse o incentivo também para medicamento, ia ficar bem melhor. Então eu quero que você fale a respeito disso, porque eu sei que você é um... Nesse ponto você é até radical, você é cumpridor mesmo, paga os impostos todos em dia, está tudo certinho. Então eu quero que você fale um pouco desse assunto. Esses incentivos eu acho que são fundamentais. Então se deu para a linha branca, vira e mexe e dá para o carro, por que não dá para o medicamento? Eu sei que já falamos disso, mas eu quero voltar a esse assunto, que já faz um tempinho, e até agora nada em relação a medicamento, né? Pelo menos nenhum incentivo. Fala aí, camisa 10, a bola está contigo. Meu querido amigo Carlos Malho, é um tema muito importante, é um tema complexo. Eu acho que até precisaria aí de um economista para responder, mas dentro do meu conhecimento eu vou tentar aqui falar um pouco, dar algumas explicações aí. Com relação à linha branca que a presidente Dilma Rousseff retirou, voltou as alíquotas ao valor normal aí, eu acho que é uma coisa que ia acontecer. Porque o que acontece, Carlos Malho? O IPI da linha branca é um dinheiro que são dos municípios, e os municípios estão passando dificuldade. Quando a presidente Dilma Rousseff baixa as alíquotas da linha branca, geladeira, fogões, enfim, todos esses eletrodomésticos aí, automaticamente vai, esse dinheiro é repassado para os municípios do Brasil, automaticamente se transfere menos dinheiro. Quando diminui também as alíquotas da linha branca, o que acontece? Gera inflação, os produtos ficam mais baratos, as pessoas compram mais. Você vê essa semana aí na quarta-feira, aumentou-se o juro, a taxa Selic de R$ 9,25.